recordar é viver carnaval 2024 já é uma realidade estou aqui no barracão de alegoria da querida tom maior que vai apresentar o seu enredo para 2024 fica aqui com a gente ligadinho se inscreva no nosso canal ative todas as notificações fique ligado em nosso instagram nosso facebook e nosso nosso site fique coladinho que logo mais novidades quentinha dessa live e do lançamento do enredo da querida tom maior recordar a viver porque a melhor história de samba é a sua antes de falarmos de 2024 gostaria de começar por 2022 pequeno príncipe do sertão foi um grande presente desenvolver esse enredo até porque era um enredo lúdico que tratava daquela de toda aquela atmosfera do ponto infantil juvenil no ano passado todo mundo sabe que o pequeno tem uma mãe então os enredos que a gente apresentou aqui na escola eles acabaram de uma forma involuntária se tornando uma trilogia nós começamos com o pequeno príncipe passamos para as mães pretas ancestrais e esse ano nós estamos nos preparando para continuar nesse enlace da ancestralidade só que uma ancestralidade é diferente da que a gente apresentou em 2023 todo mundo sabe que o que nos une a isso aqui é um sentimento e esse sentimento é o mesmo sentimento que faz com que um casal se encontre e case e construa sua família e esse sentimento é um sentimento que faz com que o negro se jogasse no navio negreiro pro oceano porque sentia saudade daquela terra e às vezes com um dia e dois dias distante então a gente sabe que esse sentimento é um sentimento que nos une de uma certa forma falar de amor todo mundo já falou certo só que falar de amor de uma maneira que nós construímos para 2024 talvez seja o encantamento talvez seja um ato de tocar no coração de todos nós esse enredo de 2024 ele não caberia nos quatro anos de desgoverno que nós tivemos infelizmente esse desgoverno ele não valorizava as minorias que talvez nem sejam apontadas como minoria eu acho que minoria é um termo que talvez é menospreze muito uma nação ou um povo uma cor então às vezes uma bandeira que a gente levanta e 2024 me inspirou muito ver dentro desse atual governo lembrando que não sou político sou totalmente político mas a gente tem que falar daquilo que a gente via diariamente e nesse governo a gente vê que representantes disso que nós iremos levar para a avenida estão inseridos no contexto inclusive sentados na mesma mesa do presidente então eu acho que é o momento ideal para nós falarmos disso é um tema que me inspirou com sambas incríveis vou aqui não sou cantor mas vou lembrar de um sábado a viradouro de 98 que dizia que o amor está no ar certo e o mito que a viradouro levou para a avenida em 98 é um mito que todos nós conhecemos o mito de orfeu e eurídice vinícius de moraz teve a hombridade de trazer este mito para o palco do teatro municipal exaltando o mito de orfeu e eurídice na favela do samba daquela adaptação que ele fez que depois o cinema refez e o mito de orfeu ele encanta gerações muitas gerações é uma mitologia grega sim o mito de orfeu é uma mitologia grega que passou pela favela que entrou no sambódromo que passou pelo carnaval e porque não construirmos esse mito reconstruirmos esse mito reinventarmos esse mito trazendo para a mitologia indígena então nós nos inspiramos nessa mitologia nossa raiz da nossa mitologia nessa ancestralidade que de fato está sobre nós abaixo dos nossos pés porque muito sangue foi derramado uma nação foi construída em cima desse sangue derramado desse sangue pedrado e antes de anunciar o enredo gostaria de fazer alguns agradecimentos obviamente primeiramente a direita executiva o presidente calão pela escolha deste tema há três anos eu estou na tom maior e há três anos envolvendo temas que realmente me encantaram realmente me fizeram me apaixonar pelo ato de criar pelo ato de executar e entrar naquela avenida e sairmos dela com as lágrimas dos olhos é gratificante demais para a gente que trabalha com arte então eu vejo eu vejo que todos vocês aqui eu vejo como engrenagens engrenagens de uma grande máquina chamada tom maior e essa máquina se alguma dessas engrenagens falhar não vai funcionar então é muito importante que todos nós tenhamos esse ano em dois mil e vinte e quatro a maior de todas as engrenagens o amor seja ele ao pavilhão seja ele ao nosso próximo seja ele a nossa família seja ele ao nosso planeta seja ele a nossa vegetação aos nossos animais a nossa fauna a nossa flora seja eles a nossa mitologia raizada que é a mitologia do indígena então eu gostaria de fazer agradecimento também a um grande amigo que me ajudou muito nessa consultoria do trabalho do desenvolvimento desse enredo chamado Eric Nakanomi ele é um conselheiro de arte do boi de palitins do boi caprichoso é um grande amigo e ele me até ontem até quatro horas da manhã nós estávamos discutindo algumas questões para a gente finalizar o conceito e o contexto desse enredo e o Felipe Diniz que é um grande parceiro meu que desde 2009 ele participa das minhas viagens das minhas loucuras eu costumo dizer que eu faço uma pesquisa totalmente fria aquela pesquisa acadêmica aquela pesquisa de tese e o Felipe desde 2009 ele tem o poder de me desamarrar então ele pega a minha pesquisa e transforma com poesia com lirismo ele me ajuda nisso ele nunca me cobrou um real por isso é puramente por amizade e é um cara que eu acho que merece ser mencionado nessa live e é um cara que eu tenho meu respeito e minha gratidão Felipe obrigado mesmo você em Belo Horizonte você é um cara que sempre esteve presente na minha vida e a gente está completando aí praticamente 15 carnavais juntos bom como eu comecei falando do mito de orfeu a gente sabe que na mitologia grega assim como a mitologia africana ela é feita de divindades ela é feita de deuses ela é feita de de mitos lendas e nós pegamos aquilo que os indígenas tem como cultural como herança enraizada e transformamos a nossa mitologia e o enredo da tom maior para 2024 tem como título foi um título decidido hoje na hora do almoço foi muito legal isso o título do enredo para o nosso carnaval tem uma palavra que é muito forte na mitologia do peguarani no dicionário do peguarani que eles dizem que essa palavra é uma palavra quase que universal a todas as nações linguísticas existentes indígena que se que o título seria isso uma história de amor e assim nós iremos em dois mil e vinte e quatro levantando a bandeira ai sul é amor eu gostaria de pedir licença a essa ancestralidade de dois mil e vinte e quatro que somos indígenas a nossos povos originários e de licença mona que é o deus criador e principalmente a rodar que é o deus do amor e vamos levar pra avenida a bandeira de ai sul que é simplesmente amor a todos